Música Aeroporto prenda zamba 2 Aeroporto prenda zamba 2 Já mô escuta estou a cobrar já Daqui é Eu tá vizendo trocado Minha conta como é então Já papo eu te manda solto com boia Vou fazer trocar, não tem modo aí Mô conta estou a te perguntar Papo eu te comentar Ui você tá a gozar comigo nem Oi qual é o problema aí atrás Papo eu te avizendo trocado Estou a lhe perguntar se não tem jeito de trocar Tu tá a mora a mordar comigo Vê só Cê o que Desce do carro agora Desce do meu carro Cê Oi mô conta não queremos só problema contigo Vou te falar só mambo Desce só do carro Oi Estás a me falar assim tipo só termino Desce do carro conta Agora desce Cê Cê é maluco Eu não Armado é malandro O que Papo eu te vou te falar bem Desce do carro Mô ninguém vou te falar uma coisa Vocês são embrião Vocês dois são embrião Não brinca comigo Vou te falar uma coisa Sou antigo combatente Desce do carro Estás a pensar que tu tá falando com tua avó Que Eu sou antigo Eu já tirei a placa desse carro aqui Vocês vão ver Vão me prosseguir Vão me receber a placa Onde você tá A carta Vão me receber Estás a me falando Onde você tá Basado Vão me receber a carta Com uma ligação minha Tá brincando Eu tô te falando Sou antigo combatente Sou militar Vai ver o que Que vai acontecer Hum É É É É É Papo oit Tá vendo É O que que se passa aqui E a chefe Olha Ele subiu no táxi Ele tava fazendo muita confusão A perturbar o silêncio dos outros Eu só vou te perguntar uma vez Você é militar ou não? Você me conhece Ex-militar ou não? Hã? Responda Eu não sou militar Papo oit Não sou militar Chefe Tá vendo Eu sou daquela tropa dos militares Daí do que Do palanca Da rua zero Nós dançamos Tá vendo Dançamos afro É nosso sistema Que nós ensaiamos com o Renato